O meu mundo era um apartamento Deu ter fumo, almofado e trato Todo dia filé minhão Mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos vivos Senhor, senhora, senhoria Feliz, não, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos vivos Senhor, senhora, senhoria Feliz, não, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos vivos Senhor, senhora, senhoria Feliz, não, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos vivos Senhor, senhora, senhoria Feliz, não, não reconhecerás Senhor, senhora, senhoria Senhor, senhora, 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 senhora Senhor, senhora, senhora, senhora Senhor, senhora, senhora, senhora Senhor, senhora, senhora Senhor, senhora, senhora Senhor, senhora Senhor, senhora